A senhora ficou afastada da igreja há quanto tempo? Três, no caminho do quarto, vi na segunda-feira. Três, quatro meses afastados? Mais ou menos. Foi o quê? Desânimo, pessoas que lhe perseguiram, os espíritos maus te oprimir? Os maus, pensamentos maus sobre a igreja. É? E a senhora saiu? Sim. Ficou bom, pior ou mais ou menos? Pior, tentou o suicídio. Você tentou? O suicídio. De que maneira? Tomei medicamentos. Chegou a ir para o hospital, a coisa foi séria mesmo? Foi. Você foi parar no hospital? Estive em coma três dias. Olha só, gente. Era uma voz que dizia para você se matar? Sim, porque não andava cá a fazer nada. A voz dizia o quê na tua mente? Não andava cá a fazer nada, ninguém gostava de mim, não queria conseguir nada. Então não valia a pena andar cá. E aí você ouvindo aquela voz, você obedeceu aquela voz? Obedeci. E aí você foi e pegou, quantos remédios você tomou? À volta de quarenta e cinco, mais ou menos. Quarenta e cinco comprimidos? Porque eu tenho uma depressão e tomo medicação para a depressão, me comi tudo. Quanto tempo para você desmaiar, você lembra? Para você começar a passar mal? Cinco, dez minutos. Só tive tempo para ligar para o INEM. Quando o INEM me chegou já não me lembro nada. Tua vida está destruída em que aspecto? Saúde, família, como é que está? Tudo. Saúde é o quê? Estou à espera de fazer um bypass, está em atraso, tenho artrosas, tenho problemas nos pés, nos joelhos, nas pernas. E a família? A família em aspecto de casamento está mais ou menos. Financeiro? Está horrível. Bloqueado? Bloqueado. Você tem terror noturno? Tenho. O que você tem? Pesadelos. Constante? Com que frequência? Por volta de um mês, mais ou menos. E você sonha com o quê? Vejo-me a matar a minha família, acordo aos gritos, tenho pontos de meu marido acordar, porque estou aos gritos. Você tem algum vício? Tenho. O que é? Tabaco. Não consegue largar? Não. Quanto tempo? Desde os 12 anos, tenho 38. Você sente o que no corpo? Um peso, uma dor, o que que é? Um peso grande. Aonde? Pelo corpo todo. Coloque a mão no coração. Feche os olhos. Em nome do Senhor Jesus, o Deus da luz. Meu Deus, libera a luz dentro dessa mulher. O espírito que vem de família. O espírito que ganhou um bruxedo de inveja. Sai dentro dela agora. 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 Já. Mão para trás. Quem é você? Qual o teu nome? Sou o Lucifer. Fala alto. Lucifer. Você é o mais forte ou tem outro? Sou eu. Pastor, segura aqui. Estenda a mão para cá, gente. Estenda a mão para cá. Vamos quebrar essa magia. Em o nome do Senhor Jesus, receba fogo. Sofra. Sofra. Não. Sofra. Não. Sofra. 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 Volta. Isso. Sofra. 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 Espírito das trevas. Maldição. Agora. Arruma as trouxas. Do maior ao menor. O que está dentro dela. Nas costas dela. Na cama que ela dorme. O terror noturno. O espírito da morte. O espírito da doença nos ossos. A maldição financeira. O que não deixa ela dormir. Agora. O que tirou ela da igreja. O que levou ela ao suicídio. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Sai. Você sente leve? Leve. Da onde é que saiu as dores? Das costas. Não ia mais. As costas pesadas. Baixa aí. Faz um movimento. Você sente que saiu um peso? Saiu. Coração está em paz? Está. Está mais leve. A mente está tranquila? Está. A vida dela vai mudar a partir de hoje. A vida dela vai mudar a partir de hoje.